Fica a apenas algumas galáxias de distância do planeta da minha mãe! Felizmente havia um pit stop espacial para naves no caminho! Bem há tempo de comprar um milkshake de morango! Espero que minha mãe goste do presente principal que comprei pra ela no seu aniversário! Um smartphone novinho em folha com sete câmeras e um recurso de previsão do futuro! Ninguém mais no universo tem isso! Hum, bom dia, mundo! Tenho certeza de que terei um ótimo dia! Oh, uma nova previsão? Ah não, só não isso! E se quebrar ou cair no oceano... Não está na garantia! Ah, acabei de acordar... Oh, de quem é esse celular? Eu tenho que ir para a Terra e encontrá-lo imediatamente! Eu não posso voar para a minha mãe sem um presente! Ela vai ficar brava e explodir a estrela mais próxima! Oh, faz muito tempo que eu não vinha pra esse planeta! Eles até fizeram um jogo sobre mim da última vez! Oh, meu milkshake! Espere, eu paguei 5 dólares espaciais inteiros por você! E como chegou aqui? Isso é um presente das estrelas? Ai, sou eu na foto! E um entregador de pizza? Isso é realmente o futuro? É, esses estão cheios! Oh não, derramou no painel de controle! Acho que consegui evitar um pouso não suave! Bom dia! Você pediu uma pizza de pepperoni com molho de pimenta? Sim! Recebi uma nova previsão? Isso é estranho! São 20 dólares! Ai, eu não tenho dinheiro suficiente! Ei, volte aqui! Eu sei que é errado, mas eu estou com muita fome! Tenho que me disfarçar imediatamente! Vou fingir que estou trabalhando no meu laptop! Senhor, você viu uma garota com uma caixa de pizza passando por você? Não, eu não vi! Hum, seu rosto parece familiar! Ah, então você e a garota! Pague a pizza! Ai, olha! Tem um alienígena ali! Ai, pra onde correr? Não tenho saída! Agora você está presa! Eu não vou cair sem lutar! E eu pretendo pegar meus 20 dólares ou me devolvo a pizza! Você quer de volta? Então pegue! Não! Ups, calculei mal minha força! Um mês de prisão domiciliar está esperando por mim se papai perceber esse buraco! Não tem como voltar atrás, estou presa! Só não me bata, por favor! Ei, você me deu dinheiro para a pizza! Bem, eu só tenho 7 dólares! Pelo menos alguma coisa! E não peça de nós nunca mais! Que pena! Eu também estraguei a pizza! Onde ele pode ter caído? Ótimo, meu radar captou! Tudo bem, vou verificar as coordenadas! Ah, em alguma escola em uma cidade chamada Trumnópolis! Eu me pergunto se ele mostra as respostas dos testes! Oh, outra previsão de novo? Ai, qual é o problema comigo? E por que estou gritando? Aqui estou! Preciso pegar a garota que roubou meu smartphone! Um pouco de caos vai me ajudar a fazer isso! A novata Jennifer quer ocupar o meu lugar como capitão da líder de torcida! Ai, fogo! Eu vou fazer as vidas! Corro para a saída! Ai, o que está acontecendo? Cuidado! Socorro, eu estou com medo! Pensa, não pise no meu celular! Uma nova mensagem? O que é isso? Como isso pode acontecer? Há pelo menos uma boa previsão esperando por mim? Toda vez é algo ruim que acontece! Acho que não vou conseguir ajuda! Vou ter que confiar em mim mesma, como sempre! Viu? Esse dia é um pesadelo! Eu tenho que correr também! Desculpe! Que tipo de start-inho disparou um alarme falso! Vou descobrir quem foi e então vou levá-lo ao diretor! Não era seu plano matar a aula! Sim, eu estava com tanta pressa que não percebi que perdi meu tênis! Eu estava com tanto medo que meu pai ameaçou tirar meu cartão de crédito! Isso é meu! Eu tenho procurado em todos os lugares! Me devolva o tênis, por favor! Ai! Finalmente! Mas tem algo grudado nele! Meu pobre cabelo! James me fez perder a minha trança! É meio que um desastre! Eu vou ao cinema com aquele bonitão! É tudo culpa desse celular bobo! Já verifiquei suas respostas para os testes de hoje! Prontos para saberem suas notas? Desculpe o atraso! Ai, Stephanie! Ela está tão bonita hoje! Ai, não! Tudo menos isso! Eu e aquele nerd Alex? De jeito nenhum! Sente-se bem a tempo de saber os resultados dos últimos testes! Muito bem, Alex! Você tirou outro a mais! E você, Stephanie, deveria estudar mais! O quê? Mas por que eu tenho notas ruins em todas as matérias? Deve haver algum engano! Eu tenho estudado tanto! Especialmente ontem à noite! Eu vou namorar esse gracinha? Não! Eu sabia que ele gostava da Vanessa! Ou talvez eu tenha a chance de estar com um dos melhores atletas da escola? Não! Você é inútil! Só uma decepção! Isso mesmo! Eu nem abri o livro, afinal! Ah, eu sei como corrigir minhas notas! E já respondi as perguntas! Ai! Ups! Me desculpe ter te assustado! Espera! Isso parece meu retrato! Ah, não! Eu estava apenas desenhando para aula de arte e você entendeu tudo errado! Ah, na verdade eu queria te pedir pra me ajudar a corrigir minhas notas! Tudo bem, mas você me deve um beijo! Ei! Esse é o melhor dia da minha vida! Eu vou fazer tudo agora! Você veio para a pessoa certa! Agora você pode mostrar seus testes com segurança aos seus pais! Uau! Você tem talento! Eito! Obrigada! Eu nem sei o que faria sem você! Uau! Eu deveria tentar fazer a mesma coisa! Papai não deveria ver que eu tirei um F! Então, como foi a partir daí? Acho que tem um mais aqui! Ah, não! Eu só estraguei! Querido diário! Esse dia foi cheio de eventos estranhos! Que barulho é esse? Deve seja só um gato! Mas eu não tenho um gato! Ah! Não parece um terremoto! Tenho que ser corajosa e dar uma olhada! Aí está você! Ah! Minha vida inteira foi uma mentira! Mamãe, isso é tão assustador! Eu não quero ser comida pelo Huggy Wuggy! Filha, o que aconteceu? Tem um monstro assustador escondido debaixo do sofá! Ele veio pra me pegar e confiei em mim! Veja você mesmo! Ah, tudo bem! Eu vou fazer isso! E se é algum tipo de piada, é só um brinquedo aí! Por sua causa, eu não tive tempo de terminar de me barbear! Ele conseguiu enganar o papai, mas não pode me enganar! Eu vou pegar o Huggy antes que ele me pegue! E eu já tenho um plano pra fazer isso! E a Isca? Todo mundo adora doces! Ele com certeza ama! Não resista! E quando ele baixar a guarda, ele já estará na minha armadilha! E então eu vou atacá-lo! Você está mexendo com a pessoa errada, Huggy! Eu completei todas as partes de Pop Playtime! Ok, a parte importante é a camuflagem e o equipamento! Agora estou em alerta total! Mas estou ficando um pouco cansada! Tudo bem se eu fechar os olhos por um segundo? Acho que exagerei! Eu deveria me desculpar com Stephanie! Hum, doces! Mas por que eles estão espalhados? Hum, delicioso! Eu não deveria dormir! Ah, te peguei! Ai, meus óculos! Eu não fui rigoroso o suficiente, afinal! Stephanie, você está de castigo! Sem dinheiro para as próximas duas... Não, três semanas! Desculpe! Eu estava só pegando um monstro! Com certeza um smartphone como esse deve ter uma qualidade de imagem incrível! Eu deveria testar todas as sete câmeras! Ah, isso não ficou ruim! Oh, uma notificação apareceu! Vá para a esquerda! Bem, já que o celular diz, é melhor eu ouvir! Finalmente encontrei aquela garota! Agora tenho que desarmá-la de alguma forma! Vou ter que sacrificar um mini presente extra! Ah, toma! Ai, minha cabeça! O que é isso? Uma pequena barra de ouro? Ups! A sua esquerda, não a minha? De onde ele caiu, afinal? Não funcionou? Esqueci que junto com a nave espacial, todos os outros itens dela diminuíram também! Ah, estou sendo perseguida pelo alienígena Hug-Wug! Tenho que me esconder! Alguém chame a polícia! Eu te ocorro! O que eu faço? Espere! Devolvo o que é meu! Você não pode ficar longe de mim! Eu sou mais esperto que isso! O que ele quer de mim, afinal? Por que estou sendo perseguida por um monstro? Ah, não! Não olhe para trás! Isso significa que Hug está atrás de mim agora? Ah, me deixe em paz! Eu preciso me esconder agora! Ou de uma arma, ou um disfarce! Eu não posso lidar com o grande Hug! Oh, já sei! Vou fingir que estou dormindo pra que ele não me veja! Onde ela pode estar se escondendo? Ah, aí está minha vítima! Ei, quem pode me ligar essa hora? Ah, não! Ai, mãe! Estou um pouco ocupada agora! Está tarde! Por que você ainda não chegou? Desculpe, eu tive que ficar na terra por um tempo! Você esqueceu meu aniversário de novo! Estou decepcionada! Espere! Isso não é verdade! Ah, mamãe está brava comigo! Ele parece tão chateado! Sinto pena dele! Eu só queria devolver o smartphone do futuro que eu deveria dar para a mamãe! Desculpe, eu não sabia que era um presente! Eu deveria ter educadamente pedido para você devolver! Você só me assustou no começo! Tenho certeza que ainda vai dar tempo de parabenizar sua mamãe! Ou uma nova foto do futuro! Aqui está! Sua mãe vai adorar! Obrigado! Desculpe ter te perseguido! Agora eu tenho a chance de consertar as coisas! E estou feliz por ter uma amiga na Terra! Estou esperando você visitar nosso planeta de novo! Oh! Adeus! Eu vou ir para a festa de aniversário da minha mãe! Boa sorte pra você! Vou sentir sua falta! E você lembra quanto custou a pizza que o entregador trouxe? Prometo curtir todas as respostas certas! E você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto